No tempo do ronca É o no! Não, 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 não. Não, 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 não. Tenha vergonha se é o bicho da gente Como é que tu inventa um negócio desse, rapaz? Como é que pode? Afimaria, tia, esses bichos matam no coração, viu? Por isso que eu não queria trazer ele Já começa daí as presepadas Eita, menino mal ouvido Eita, não tinha gostado dessa casa não, é? Chegamos, mulher, olha ali Bora Ó, Jugu, eu tomara ver tu fazer mais um serviço desse, viu, Jugu? Tu não inventa mais essas mentiras não, Jugu É uma vaca que eu tô fazendo De vaca, rapaz Já não vou botar nada no seu pai Não tem nada mais, não tem mentira sua O seu pai é de turma Pegue só Ó, Jugu, não vou trazer você mais não, viu? Você só vem dar trabalho, rapaz Não faz isso, é uma vaca de turma Mas aí eu vou baixar aqui, estoura de vaca Olha aí, eu disse que eu te cheguei, mas eu disse pra você ter o pé Não tem o pé E aí, com peça Tô ligento demais E a senhora já morou aqui? Nasci e me criei aqui E quem que tá morando aqui agora? Ninguém Só o Vicente que fica tomando de conta Vicente lá da vila? Sim É, por isso que o Groto tá comendo Vicente é podre de preguiça Mas ele tá com o mandado bem direitinho Hum, tá com a casa de uma bruxa Casa de bruxa tuas venta, bicho malamanhada Eu não sei pra que eu trouxe tu Ó, e no dia que tua mãe chegar Eu vou entregar tua a ela e vou soltar uma caixa de foguetão E Vicente sabia que noivinha? Sabia não, mas ele tá aí Vicente Vicente Ah, a câmera aberta Ei, meu divino santo espírito Não mudou nadinha a minha casinha Agora que é a lapa de uma casa antiga, não? Pia, mulher, a mesinha que nós almoçávamos, ó Pia, a bateria de alumínio Como se daria esses alumínio? Ei, olha o pote Deixava a água bem fria A copeira de mamãe Eita, fianda no armador Eita, o fogão a lenha, ó As panelas de barro Eita, lembrança boa, menino Doutor Francisco, eu tô com medo de visagem A visagem que tem aqui é tu, Juquinha, porque eu sei que tu gosta de munganga Tia, ele tá embelezadinho com toda cor que ele tá vendo Homem, ele é muito empingento, eu já conheço Juquinha Ele fica aí de oibribado olhando a casa Mas isso é com vontade de fazer alguma prezapada Pensa que não é, não? Eu não Ó, e agora cada um vai fazer um mandado, viu? Zéquinha, você vai lá no açude Lavar os trocinhos aqui que nós vamos precisar Viu, Tom? Vai lá Caneca o corpo pra fazer Depois, pronto, vai Juquinha, você vai buscar um feixe de lenha, viu? Que é pra acender o fogo aqui É, e, 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 pira, e achar que vai ficar mais fácil Mas é bonito mesmo É, eu faço um negócio mais fácil aí pra eu, não Ó, e você não bota boneca aqui, não, viu? Vai lá, o caminho, se suma, vá Ah, mas eu não sou barriginho pra pessoa Ixi, morto nas calças É, e, e, Vicente, já pegou muito peixe? Não Oxe, e é dujo aqui? Tá fazendo o que aqui, menino? Tu tá pescando, hein? Tu tá vendo não, Bessar? Tu veio mais quem? Eu, 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 eu vim, eu vim mais dona Francisca Ei, ei, deixa eu pescar Dona Francisco tá aí? Tá aí, ela tá com uma moléstia Ei, ei, menino, pera Oxe, vai, deixa a formiga aqui Ei, ei, espera, Vicente Vicente, pera, ei, menino, deixa ela no troiado Vai, sai daqui, tu, você não se viu Dona Francisco tá aí, menino Eu nem sabia que ela vinha Mas, mas, é, é por isso mesmo Não é pra saber não Ela veio de supetão Que é pra saber se você tá zelando a casa dela Mas eu tô fazendo o que ela sempre diz Pra não mexer em nada Deixar tudo do jeito que tava Rapaz, ela, ela pegou e disse assim Ei, menino, cadê, cadê Vicente? Que não tá aqui Pra nem encher os potes Ele também faz o, o terreno nem o oitão E, e também, não trouxe nenhum fecho de lenha Pra quando eu quiser ferrer o fogo Ela disse três vezes Eita, eu tô lá lascado Não, menino, mas, mas assim, ó Tem que ligar Vicente Que dá uma de lenha pra ele Pra ver ele Eita, Dona Francisco não pede Ela manda Menino, deixa o, Vicente O anzal, já É, deixa o anzal É, deixa o Merda, deixa o bairro Jeveinha! Juquinha! Tu ferras agora! Ah Juquinha, vó fárrebra do cão, peste, como é que tu faş um beraber desse comigo? Homem... Ave maria, peste fárrebra medo uma hora dessas. Me lemos para tudo, vou ter que largar tudo de novo. Não, Zefinha, não foi porque eu quis não, Zefinha. Ó, mas você vai me ajudar agora, viu? Ah, mas... Você vai me ajudar, eu vou lavar só de baixo. Deixa a lexar, mas você quer maluco, tem medo das coisas. Meu filho, um deserto, você nem quer que eu seja valente. Um deserto não. É só... Fora agora, porque você vai me ajudar. Você vai me ajudar. Você vai me ajudar. Você vai me ajudar. Diga, diga. Eita, o farrozinho bom, menina. Ah, meu bem. Dora Francisca, a senhora não me disse que a senhora vinha. Eita, Vicente. Vamos dar um farrozinho. Boa. Desculpa. Desculpa. Ai, gente. Ai, gente, chego. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Mas, Vicente. Ah, marido, desculpa, eu me assustei ali com os meninos. Como é que tu faz um serviço desse? Ah, meu espinhaço, Vicente. Eita, menino, chega... Cai fofo no chão. Tá namorando! Com pouca, Juquinha. Tá namorando, tá namorando. Eita, menino, fazia tempo que eu não dançava um forrozinho, viu? Menino, Vicente, e tu tem a junta mole, viu? Como se for um forrozinho em pé de céu, dança até toroja a bicha da chinela. Tu sabe lá de nada, menina. Tio Juquinha fez medalha. Eita, menino, vocês não tem jeito mesmo, não, né? Pare, Juquinha, você tava fazendo medalha, eu sei. Tava não, você... Tava sim. Você me fez aquela raposa de tomate. Cala a boca, mudiça. Juquinha, cadê a lenha que eu mandei você ir buscar? A lenha? Olha ela no chão. Fala a verdade, Juquinha. Oxe, eu mandei por Vicente. Por mim mesmo, não. Você disse que Dona Francisca tinha pedido. E é mentira por acaso? Não foi a senhora que pediu, não, a lenha? Olha aí! Tá vendo, hein? O que é que tu arrumou aí? As brigas? Não, que briga! Você não tem mentiroso! Eu não vim ter mentiroso, não! Tava mentiroso! Meu Deus! Parou, parou, parou! Pode deixar de arengar, viu? Olha, eu não quero que ninguém atrapalhe o dia de hoje, que eu tô... Hoje eu tô tão feliz que eu tô na casa que eu nasci e vocês vêm atrapalhar meu dia, rapaz? Como é que pode um negócio desse? Agora nós vamos fazer o seguinte... Vicente, eu vou pedir pra você ir fazer o fogo, viu? E Juquinha, você, mais Zéfinha, vá moer o mi, que é pra eu fazer um pão de mi, pra nós comer com café, viu? Oxe, pão de mi? Cuscú, não sabe o que é cuscú, não? Oxe! Sei, sei! Hum, pensei que eu não sabia! Ei, minha água já tá frevendo! Vou buscar o coador! É? Vai, vai! Deixa eu... Espera aí, que eu não... Eu sou... Eu sou de esquerda, velho! É... Eu acho que eu vou botar mais com o pé, sabe? Ô, Alessandro, não é assim não, ô, tia! Menina, cozinho, a gente tem que faltar assim de ré, hein? Meu Deus do céu! É, senhor, ó! Você tá muito prezentado! Tira os dedos pra mim, mulher! Você não é doido de ela botar meu dedo aí, doido! Você inventa, viu? Eu nunca rindo pra mim com carne misturada, tira os dedos do pé, que é que eu... Ó, não achou, ó! Volte de novo, de ré, vai de novo! Como é? Que que precisa ficar dançando? Que tipo tá fora? Você tá... Não é você que tá munhinho? Saia! Deixa eu... Tira os dedos, né? Saia, deixa eu mostrar pra você como é que faz. Meu Deus do céu! Ah, pi! Ah, você não é da peste! Tu tá nem vendo direito o munhinho! Tia! Ah, tia, você não ficou aqui comigo! Eita menino, vocês dois mesmo não tem jeito não, né? Sai, Juquinha! Vai lá pra dentro! Deixa eu terminar! Eu termino! Vai! Se suma! Vai lá pra dentro! Vai! Ave Maria! A pessoa não pode deixar um minuto esse povo, que eles parecem que nem cachorro e gato, só vivem brigando! Não! Ele que fica tirando a impaciência aqui! Eita! Oxi! Eu... Eu vou terminar pra fazer o café pro... pro ajudador não francisco, pra não ficar com raiva de Deus! Eita! Vai voltar pro fé e vem com mais de mil! Música Ô ninja friasce, olha... Eu já é café titânio, não confio... Não acredito! Eu chbagi, Juquinha, eu não recebo saiu... Foi! P stitchão eu vou agarrar... E foi! Foi? Foi duque vermelho? Foi! Amor, obrigada! Que açúcar, que tá tudo direitinho! Ô, Zefinha! Procura aí o birimbelo da panzeira! Aqui, tia! Vai, Juquinha! Senta ali no peituri! Deixa eu sentar nessa cadeira aí, vai! Eita menino, fazia tempo que eu tinha comido um pãozinho de mil bom desse, viu? Eu também, vou mesmo, Zefinha! Eu tomou, vou botar mais! E o café tá uma delícia! Foi Juquinha que fez! Eita, tabu de casal, viu? A piada não tem graça, viu? Juquinha! Não me diga que tu curou o café na minha mesa de trabalhar na roça, não! Foi! Foi! Não me diga, cara! Você tá doido, caramba ser vegano! Como já se viu fazer um negócio desse com a gente, rapaz? Tenha vergonha do outro cara! Eita bicho nojento, como é que faz o negócio desse? Junquinha, tu faz o que bicho desse? Afinhado! Ai meu Deus, você morre? Junquinha, tu vai ver, tu vai ver como é que... Olha, 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 vai ver, olha, vai ver, espinhado. Vem cá, seu sacado. Vem cá, seu bicho nojento, eu vou lhe pegar, rapaz. Como é que faz o negócio desse? Vem, rapaz, vinha. Eu vou pegar mais menino, eu vou lhe pegar. Joguinha, seu bicho nojento, eu vou lhe pegar. Joguinha, seu bicho nojento, eu vou lhe pegar. E aí